Lelê Lê Foi bom, né? Foi bom, né? Como sempre é Ontem a noite foi bom, né? Foi bom, né? Foi bom, né? Como sempre é Ontem a noite foi bom, né? Foi bom, né? Foi bom, né? Como sempre é Logo que beijei sua boca, tirei sua roupa Te deixei de bobeira comigo Trabalhei a noite toda te deixando louca E agora vou te dar castigo Intenso, foi quente Confesso que foi diferente Incenso, corrente Confesso que foi diferente Intenso, foi quente Confesso que foi diferente Incenso, corrente Confesso que foi diferente Lelê Lê 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 Como sempre é, ontem a noite foi bom né Foi bom né, foi bom né Como sempre é, ontem a noite foi bom né Foi bom né, foi bom né Como sempre é, logo que beijei sua boca Tirei sua roupa, te deixei de bobeira comigo Trabalhei a noite toda te deixando louca E agora vou te dar castigo Intenso, foi quente Confessa que foi diferente Incenso, corrente Confessa que foi diferente Intenso, foi quente Confessa que foi diferente Incenso, corrente Confessa que foi diferente No lelele, no la la ya la ya Ei, foi bom?